Você conhece essa voz, e essa, e essa também, não é à toa que ele é chamado de Papa da Dublagem. Os bordões inesquecíveis. Um mestre do humor. Foi com o talento múltiplo que Orlando Drummond se tornou um dos artistas mais queridos do país. São quase oito décadas só de carreira. E a família Drummond abriu as portas de casa aqui em Vila Isabel, na zona norte do Rio, para a Globo News, por um motivo muito especial. É que o seu Orlando está completando 100 anos de vida. Em primeiro lugar, parabéns, seu Orlando. Muita saúde para o senhor. Tudo de bom. Bom, eu começo perguntando, claro, como é que o senhor está se sentindo chegando ao centenário. Eu me sinto muito bem. Tem sorte. Estou entre nós e o destino. E vou vencendo. O vozeirão inconfundível de Orlando ocupa um lugar especial na memória de muita gente. Falsicha. Olha eu aí. Lembram disso? Como não lembrar? Só com o Scooby foram quase 40 anos ininterruptos de trabalho. Uma marca que foi parar no livro dos recordes. Eu tenho que ir ao supermercado, não é? É, coxa. Puxa. Hambúrguens. Obrigado. Fiz tantas coisas, tantas personagens. Esse cara sentado ali com a maior cara de pau do mundo fala sobre o ouro, como se o ouro fosse uma coisa valiosa. Vocês todos viveram também parte disso e muita coisa vocês devem lembrar, como eu também. Quem também tem muitas lembranças é a dona Glória, o grande amor da vida de Orlando. São 68 anos de um casamento apaixonado, que deu origem a uma família com dois filhos, cinco netos e quatro bisnetos. Foi difícil, não, tornando uma pessoa muito doce. Uma pessoa que Deus botou no mundo, uma única, eu acho. Pelo menos nesses 100 anos, porque ele é uma pessoa muito fácil de lidar, muito carinhoso, muito amigo da família. Foi um amor muito grande, uma história de vida muito linda nossa. Muito linda. Logo no início, ela presenciou o nascimento da voz do personagem favorito de Orlando numa emergência. Nós éramos recém-casados. Escutamos um barulho e ele foi olhar. Olhou para uma janela e viu que estava entrando uma pessoa dentro do nosso quintal. Aí ele resolveu, foi para a cozinha, pegou uma panela, qualquer vasilhame de água, subiu no fogão e jogou água pela janela latindo, feito cachorro. Eu era recém-casado, eu digo, meu Deus, casei com um louco. Mas o cara fugiu. Pode parecer confuso, mas o homem que dublou um cachorro e fez sucesso como seu peru, na verdade, começou como um galo. Quando o galo canta, a tupi informa. Orlando entrou como contra-regra na Rádio Tupi em 1942. Foi aí que surgiu uma oportunidade. Um dia eu botaram lá no estúdio, onde eu estava, dez galos pendurados nos microfones, assim, pra ver que um cantava, pros outros cantarem, pra eles gravarem, pra botar aquilo como padrão. E nada, nada dos galos cantaram. Aí um se lembrou lá, pô, o Drummond, Drummond canta de galo aí, pô, é ótimo. Eu comecei a cantar de galo, os galos todos começaram também. Mas eu fui escolhido pra fazer a apresentação da tupi igual. Entre todos os galos. Entre todos os galos que eu fui lá ensinar eles a cantar, eu fui, pô, e foi o maior cachê da minha vida. Paulo Gracino enxergou nele o potencial pra ir muito além. Eu acompanhava os programas dele, acompanhava, acabava entrando nos programas conforme a necessidade do horário. Foi assim que eu me tornei um ator de rádio. E passei a fazer novelas de rádio também. Nas paredes de casa, os recortes de jornal são como testemunhas do sucesso na era do rádio. A versatilidade pra interpretar uma variedade de personagens engraçadíssimos era sempre notícia. Bom, o Marcos e o Lunes eram os principais programas de rádio, né? Entravam nesses programas todos, imitando lá os companheiros. Alguns desses personagens, mais pra frente, foram levados pra televisão. O Paulo Silvino também apareceu pra fazer algumas coisas. Pézinho pra frente, pézinho pra trás. Pézinho pra frente, pézinho pra trás. Pézinho pra frente, pézinho pra trás. Botar com o tapo. Rolando, aliás, esteve em cena desde a estreia da TV no Brasil. Na Tupi, foi um dos pioneiros dos programas de auditório, ao vivo. Mascarado de um baitaço. Nos anos 50, estreou também no cinema. Fazia cover de grandes astros como Elvis Presley. Até descobrir a maior paixão, a dublagem. Eu sou pataleiro. Foi o primeiro brasileiro a gravar voz para um desenho da Disney. E não parou mais. Sargento Garcia, Desorro. O que foi isso? Nada, um rato. Um rato e eu vi os barris se movendo. Vilões que são símbolo da infância nos anos 80. O temido Vingador de Caverna do Dragão. Vocês derrotaram o gigante de gelo que eu mandei contra vocês. Mas não se livrarão de mim assim tão facilmente. E Gargamel dos Smurfs. Eu farejo felicidade, felicidade azulada. Eu sinto cheiro de Smurfs. Levante-se, meu amigo. No cinema, dublou vários personagens marcantes. Trabalhou bem, Lord Vader. E agora sinto que deseja continuar a sua busca pelo jovem Skywalker. Ficou faltando um certo valentão. Eu sou o maringueiro, papai. Eu sou o maringueiro, papai. Ai, papai do céu. Isso já chegava para garantir o pão na época, né? Com licença. Que ele interpretou em Os Trapalhões. Demorou tanto, papai. Com mil tovarões. Poxa vida. Pensei que não fosse dar para atracar aqui em frente, mas consegui. Mas um chamado o fez famoso no país inteiro. Você virou? Eis-me aqui. Tiro com mel de vira Isabel. Oze-me e abuse-me. Na escolinha do professor Raimundo, se juntou ao time estrelado de humoristas. Criou trejeitos, fez caras de boca. Vamos parar com essa conversinha para lá e para cá, aqui na classe. Está bom, desculpe, professor. Boca morta. Porque não falará mais. Está comigo, porra aqui. Orlando e seu Peru se tornaram praticamente a mesma pessoa. Farreira, mete bronca, solta tuas uvas em campo. Eu recebi uma homenagem na Câmara de São Lourenço e ao final das homenagens todas, disse lá o presidente da mesa, e agora com a palavra, o senhor Peru. Foram vários trabalhos com Chico Anísio, a quem chamava de Patriarca dos Comediantes. Mas Orlando matou a saudade da sala de aula. Este ano, voltou a vestir as roupas extravagantes para reviver o seu Peru. Nossa, o senhor está muito, seu Peru. Está cansado? Nunca. Ainda não. Graças a Deus. Eu estou com 100 anos. Era uma surpresa para o atual elenco do programa. Bravo! Bravo! Marcos Caruso interpreta seu Peru na nova versão. Gente, eu estou a cara do Orlando Drummond. Quando abaixa a boca, quando faz assim. A emoção tomou conta do estúdio. Está aqui. Cadê ela, cadê ela? Está aqui, está aqui. Cadê ela? Ah! 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 Eu entrei na classe e falei, tem um Peru fake aqui. Quando eu olho, era ele, cara. Você não tem noção do que seja você homenagear alguém. E esse alguém está presente na homenagem. Então, assim, é um dos momentos mais lindos da minha vida. Eu acredito que nós devamos a homenagem, que construiu, que construiu, que abriu portas, um homem com 100 anos de idade, ainda dando aula para todos os homens. Não poderiam faltar os bordões. Não poderiam faltar os bordões. Eu dou o maior apoio. Uau! E uma certeza. Não tem preço. Toda vez, enquanto eu estiver vivo, eu estarei presente com muito amor e muito carinho. Obrigado. 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 O que eu vivi, foi vivido, foi bem vivido. Eu agradeço a todos de coração. Eu acho que eu vou ficar grato a vida inteira. Que surra, Raquel, que surra de generosidade, que surra de amor, que surra de talento. A gente precisava tanto disso nessa sexta-feira, não? Fica até difícil de falar, né, Aline? Tantos personagens que fazem parte da história de tanta gente, né? Esses desenhos todos que ele dublava, faz parte da infância de muita gente, né? Personagens como esse, o Seu Peru, eterno, eternizado na escolinha do professor Raimundo. E as dublagens, né? Quem é que não se lembra? Scooby-Doo, Popai, todo mundo que apareceu aí. Tinha uns que a gente nem sabia, né? Muitas vezes que era ele que fazia. Olha aí, Scooby-Doo, clássico desenho da infância dos anos 80. O Vingador era o meu preferido, Aline, que eu adorava a Caverna do Dragão. Mas tantos personagens. Olha aí, Popai, que bom a gente poder fazer essa homenagem a ele, nessa bela reportagem aí do nosso editor Lucas Torres. Super parabéns. Tudo de melhor sempre. Obrigada por tanto talento, por presentear a gente com isso ao longo de tantos anos, né, Aline? Orlando Drummond, se você estiver nos assistindo, a gente que agradece. A gente encerrou esse memória com você agradecendo, levantando a mão para o céu. A gente que agradece a sua existência. Parabéns. Muitos e muitos anos de vida. Quando questionado ali pelo nosso querido Lucas, que também editou esse memória, se ele estava cansado ali, né, o trecho que ele escolheu. Está cansado? Ele, não, cansado. Imagina, só tem uns 100 anos, né? E agradecendo sempre. Então, a gente se sente muito honrado de poder relembrar essa trajetória que tanto nos toca em tantos momentos diferentes da nossa vida, da nossa infância, da nossa juventude. Viva você, que você tenha muita saúde para seguir adiante com tanto amor por onde você passa, levando isso e nos contaminando também, né, Raquel? Fiquei muito tocada também com essa coluna memória. Parabéns, Orlando, e obrigada por nos receber, receber a equipe do Edição das 10. Mas não há tempo suficiente para homenagear você, mas fizemos aqui com todo o amor do mundo, com essa equipe maravilhosa aí do Rio de Janeiro, que cuida desse quadro que a gente tanto gosta também aqui no jornal. Aline, tem um depoimento pessoal. Ele veio aqui, se não me engano, cinco anos atrás. Nossa editora, a Paula Magalhães, estava lembrando aqui com a gente. Quando ele fez 95 anos, esteve aqui no estúdio do Edição das 10. Foi muito divertido. Ela alegrou todo mundo. A gente falava, imita, imita não, faz a voz do Popeye, faz a voz do Scooby-Doo, sempre tão generoso, carinhoso com todo mundo. Foi ótimo tê-lo aqui. Que bom ter conhecido essa pessoa espetacular e agora a gente poder fazer essa homenagem aí no centenário. Muito obrigada, Orlando. Parabéns. Obrigada. Obrigada.